E aí galera, Luiz Ed aqui novamente, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, instale Nanobos Alienígena em qualquer lugar, menos na Alameda Incubadora, tá? O que acontece galera, eu tentei jogar aqui umas 3 vezes, tá um pouquinho difícil de achar mesmo Nanobos, aonde eu achei mais frequência foi no complexo da colheita, mas não tem como falar, porque eu caí lá mais umas 2 vezes e não achei nada. Acabei de matar um player aqui que tinha 2, então o que acontece galera, é só você jogar em qualquer local, tá bom? Que conta, beleza? Deixa eu ir ali para a ocasião, para confirmar galera, você vai em qualquer local mesmo, que da outra vez eu tinha jogado ele no complexo da colheita, tá? Eu não sei se tem que ser uma cidade nomeada, vamos dar uma olhadinha, acabei de jogar ali e não contou. Bora aqui confirmar. Bom, cheguei em Docas aqui, vamos dar uma olhadinha galera. É isso aí pessoal, você tem que jogar em uma cidade que tem a nome, tá bom? Ou seja, qualquer local denominado, tá? Ou Docas, ou complexo, outro que eu joguei foi no complexo, que contou. Então se você jogar em algum local que não tem a nome, galerinha, não vai contar, beleza? Então eu vim trazer aí mais esse vídeo aí para vocês, para tirar essa dúvida aí. Quem gostou e puder deixar o like aí, eu agradeço. Muito obrigado pela presença de todos. Tamo junto, valeu, falou.